A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Graças a Deus pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira. Deixe-me agradecer a sua companhia. Deixe-me agradecer aos colaboradores, ofertantes, desimistas desse canal. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Deixe-me agradecer. Muito obrigado. Nós estamos trazendo toda uma série de mensagens de R.W. e Chamba. Estamos trazendo um audiobook completo. O preço para o poder miraculoso de Deus. Estamos no capítulo 8, que diz, eu devo diminuir. Que Deus abençoe. Vamos para a mensagem de hoje. Agora Deus começava a lidar com o meu orgulho. Eu nunca havia me visto como uma pessoa orgulhosa. A esta sugestão, se fosse na pregação, se fosse uma acusação direta, ou até mesmo ao lidar com o Espírito. Eu, como muitos outros, me desculpava e chamava isso de respeito próprio, postura, boa linhagem, mentalidade forte. Mas Deus chamava-o de pecado. Olhar altivo e coração orgulhoso são pecados. Provérbios capítulo 21 e o versículo 4. No reluzir da presença dele, era inútil encontrar explicações. Como o João do passado, fui forçado a compreender a minha profunda dependência de Deus e quão pouco significavam os meus esforços. Compreendi, como nunca, que havia, de certa forma, antes, os meus maiores esforços eram fúteis e que, verdadeiramente, Deus teria que tomar controle total de minha vida. Mas antes que isso fosse possível, eu, minha própria personalidade, talentos, conhecimento e habilidades naturais teriam que diminuir em importância na minha própria opinião. Desde então, descobri que o poder e o sucesso de qualquer ministério humano dependem da quantidade ou grandeza de Deus nesta vida. Os discípulos do Novo Testamento dependiam totalmente do Senhor, cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16 e o versículo 20. Eles não alegavam nenhum poder neles mesmos, porém, mediante uma palavra de comando. Um homem aleijado, há 40 anos, foi instantaneamente curado ao ponto dele não somente andar, mas correr e pular. Veja isso em Atos capítulo 3, versículos 2 ao 18 e 12, versículos 16. Estes eram os mesmos homens que uma vez se regozijaram, dizendo Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10 e o versículo 17. Agora eles haviam diminuído diante dos seus próprios olhos e estavam prontos para um aumento em seus ministérios. Ouça o que eles disseram. Por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vê-lhes e conheceis. Atos capítulo 3, versículos 12 e 16. É somente quando Deus cresce na vida de um de seus seguidores que o poder pode aumentar. E isso nunca acontecerá até que o eu seja diminuído. Ó, aqueles ministros de Deus e leigos também puderam entender que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4 e o versículo 6. A força e o poder falado aqui se referem ao poder do homem, não de Deus, o natural, não o sobrenatural. Muitas grandes igrejas organizacionais gabam-se de seus poderes, influência ou popularidade em suas comunidades. Seus poderes e influências são extraídos de seus grandes templos, suas gordas contas bancárias, a eficiência de suas estruturas organizacionais, sua força numérica e suas conexões com as pessoas certas. Tais pessoas certas possuem riquezas e influências neste mundo, mesmo que muitos deles não tenham nunca nascido de novo pelo poder de Deus. Eles se agregam a estas igrejas como se estivessem se agregando a um clube. Os seus bons talentos, cultos refrescantes, produzindo sono espiritual e lindas liturgias, tudo contribui para os tornarem populares e os dar poderes no mundo de religiosos e respeitados pecadores. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos instrui a separar-nos de tais pessoas, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, segundo Timóteo capítulo 3 e o versículo 5. Essas pessoas ficariam tremendamente desgostosas se Deus interrompesse a ordem de seus cultos, falando através de um de seus profetas, como fez muitas vezes em tempos passados, repreendendo o pecado e o chamando para uma vida de santidade e poder. Eles não fazem planos e não deixam qualquer espaço em seus cultos para as manifestações sobrenaturais do poder de Deus. É verdade que existe um ar de segurança e poder em se ter uma boa igreja, operando eficientemente, sem se preocupar com as obrigações financeiras e que alcança multidões com o Evangelho. Nenhuma destas coisas é errada e deveríamos ser gratos a Deus por elas, mas tudo isso não passa de uma casca vazia. Tal igreja é uma mera torre de Babel, erguendo-se na direção de um céu muito distante. Ela está condenada ao fracasso e para confusão, mesmo que pareça estar gozando de sucesso. Que bênção é possuir talento que seja consagrado e usado para a glória de Deus. Quão maravilhoso é ter conhecimento. Que conforto ter acomodações apropriadas. Mas uma coisa que é absolutamente necessária é o poder de Deus. Quantas boas igrejas de nossa cidade acham difícil encher seus santuários, enquanto que homens e mulheres ficam na chuva fora das tendas, estendidas nas periferias das cidades, tentando entrar. As pessoas querem ver o que Deus está fazendo através dos seus ministros, que têm colocado o poder de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Aqueles que estavam dispostos a diminuírem para que Deus pudesse crescer. A força mencionada por Zacarias se refere à força do homem, semelhante ao esforço físico, habilidades naturais, talentos, formas, cerimônias, rituais, ordenanças e programas. Quando o sobrenatural se vai, o homem o substituirá com o natural. Quando o poder de Deus não é uma realidade na vida de um homem, ele irá substituí-lo com músicas a respeito, pondo mais e mais ênfase na harmonia e arranjos musicais, enquanto que o verdadeiro poder divino diminui. Graças a Deus pela boa música, mas ela mesma não é o poder de Deus. A força e o poder do homem natural nunca irá cumprir o grande mandamento e produzir libertação para as multidões. Mesmo que Deus as use de um certo modo, com a unção do Espírito sobre elas, elas não podem ser usadas como substitutas do Espírito. Até sermões perfeitamente esboçados, eloquentemente pregados, por homens de personalidades fortes e encantadores, nunca irão fazer a obra sozinhos, pois a pregação não é nosso objetivo, é simplesmente um meio para um fim. Se bons sermões e pregações pudessem realizar a obra, já o teriam feito há muito tempo. Ah, se esses homens diminuíssem e compreendessem que sem Deus não são nada, se os pregadores pudessem entender que não se trata da beleza e impetuosidade de suas pregações para produzirem resultados, mas a unção do Espírito sobre o sermão e o poder de Deus no homem que prega. É o Espírito Santo que faz as pessoas sentirem a pregação. Paulo não era um ignorante e iletrado, como alguns dos outros discípulos. Ele teve a melhor educação disponível do seu tempo. O seu sermão para os homens de Atenas, no aerópago, ainda é reconhecido como um de seus clássicos em debates e convicente e arranjo homilético e literário. Veja isso em Atos capítulo 17, versículos 22 ao 31. O seu passado, educação e reputação entre seus companheiros eram tantos que o levou a dizer, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Filipenses capítulo 3 e o versículo 4. Mas Paulo deixou tudo isso de lado e estava disposto a diminuir. Mas o que era para mim ganho, reputei-o como perda por Cristo. Filipenses capítulo 3 e o versículo 7. Mesmo que Paulo fosse capacitado para fazer pregações eloquentes, ele escreveu aos coríntios, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Primeiro Coríntios capítulo 2 e o versículo 4. No próximo verso, ele nos fala o porquê ele deixou os seus talentos naturais para depender do poder de Deus e nele somente, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 5. Se o poder de Deus fosse colocado em seu devido lugar hoje, mais pessoas poriam a sua fé em Deus, ao invés de pô-la na igreja. Não haveriam tantos sendo arrastados pela personalidade de alguns pregadores a ponto de se tornarem sem utilidades para Deus ou homem e trabalham somente debaixo de tais lideranças. Paulo reconhecia a importância do Espírito em suas pregações. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segundo Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. As pessoas hoje necessitam de vida e vida não vem senão pelo Espírito. Deus nos fará ministros capazes, capazes de levar vida e libertação. Ministros do Novo Testamento quando nós nos diminuirmos, diminuirmos toda a nossa habilidade natural e tudo o que chama a atenção para nós e glorificar a nós mesmos. Quando nós pararmos de fazer estas coisas, com certeza, Deus vai aparecer em nossa vida. Mesmo que Paulo fosse um homem de um conhecimento extraordinário, por causa de sua fina educação e sua rica e variada experiência, ele estava disposto a se livrar de tudo isto, declarando que nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 2. O conhecimento incha. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Algumas pessoas são de pouco valor para Deus porque sabem muito. Paulo fala de alguns na igreja de Corinto que eram inchados. Ele queria dizer com isso que os tais eram engrandecidos e precisavam diminuir ou serem desinflados. Eles pareciam ser bons pregadores, mas Paulo declarou que o verdadeiro teste não eram as suas pregações e sim os seus poderes, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O orgulho geralmente toma uma destas cinco formas. Orgulho da face. Quando melhor do que os outros eu pareço ser. Orgulho de lugar. Não me peça isto em minha posição. Orgulho da raça. Eu venho de uma família excelente e preciso sustentar a honra da família a qualquer custo. Orgulho do passo. Todos deveriam saber que somos mais capazes e eficientes disponíveis. Ninguém mais se compara comigo. Eu sou o maior. E o pior de todos. Orgulho da graça. Olhe o meu sucesso espiritual. Como sou humilde. O tempo do meu jejum. Minhas visões. Sonhos e revelações. Os dons que possuo. Eu devo ser o favorito de Deus. Qualquer forma que o nosso orgulho tome, nos enchendo como uma bexiga, a primeira coisa que devemos fazer se queremos poder real de Deus é diminuir. Eu tenho que diminuir. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Tiago capítulo 4 e o versículo 6. Se você tem orgulho em sua vida, a Bíblia diz que Deus resistirá a você. Como, então, pode você esperar que Deus trabalhe em você, confirmando a palavra com sinais que se seguem? Sim. Temos que diminuir. Somente o ouro deve ficar. Toda escória e todo estânio devem ser removidos antes que Deus possa trabalhar como Ele deseja. E com pouco permanece quando a escória se vai. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê um like. Dê um like aí. Aperta aí no cantinho do like aí. Dê um joinha para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo. E recomende para outras pessoas. Obrigado você colaborador, ofertante e dizimista desse canal. Abençoando esse canal, você está abençoando a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. E abençoando, a Bíblia diz que abençoado você será. Quem planta, colhe. E quem dá a beber, será descedentado. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você encontrará. Deus abençoe você. Sucesso na sua caminhada.